Música Senhor Papai Não, não, isso não dá Meu Querido Papai Noel Pois se eu ver uma caetinha pra Papai Noel nessa casa Esse ano eu quero picar na tesoura Esse ano Esse ano eu fui um bom menino Esse ano esse menino só me deu desgosto Brinquei com meus amiguinhos Passa o dia na rua Conheci amiguinhos novos Tá dando pra andar com quem não presta Fui na escola todos os dias Se a gente não acordar o vagabundo Ele não vai pra escola não Tirei boas notas Eu só voltei amarrar ele no quarto Pra fazer estudar E tratei bem A minha mãe E o Jaguara ainda aprendeu a responder Vocês acreditam? Não vejo a hora De chegar o Natal Eu não vejo a hora dele completar 18 anos Pois esse ano Eu fui diferente Ah mas esse ano vai ser diferente Esse ano eu fui muito educado Eu vou ensinar pra você mãe Como educar um filho nesse Natal Ajudei a lavar o banheiro Pegue o balde do seu banheiro Arrumei o meu quarto Pegue aquele monte de roupa suja e muda Que o seu filho deixa amontoado naquele chiqueiro que ele chama de quarto Arrumei todos os cantos dessa casa Amontoa tudo num canto da casa em cima do balde Troquei de cueca todos os dias Coloca aquela cueca freada dele nojenta em cima Que é pra enfeitar bem E ganhei até estrelinha da professora E a estrela aqui de casa vai ser uma puxa de lava roupa Esse ano a minha mãe não montou a nossa árvore de Natal ainda Pois tá feita a árvore do seu filho Mas vi uma foto de uma árvore de Natal caseira Agora você bate uma foto da árvore de Natal caseira Que foi postado no meu Facebook E posta no Facebook do seu filho Como eu sou um bom filho Pois se você tem um filho que não tá merecendo também Eu vou fazer uma igual aqui em casa Faça igual eu na sua casa Estou ansioso pelo meu presente Na minha época presente de fio maroto era cinta Agora eu vou dormir Não durma no ponto minha amiga Com amor fubá Quem ama induca Ai meu Deus caiu tudo Pois se eu ver Pois se eu ver uma cartinha Pois se eu ver uma cartinha Eu só faltei amarrar ele no quarto Eu só amarei E o jaguar ainda aprendeu a respeito Pega o balde do lixinho Pegue o balde do lixinho Primeiro pega aquele mo... Primeiro... Primeiro deixa... Primeiro pega aquele... Primeiro pega aquele monte de rouba... Isso aqui é torde viu gente Coloca... Coloca aquela cueca... Coloca aquela cueca... Agora só falta uma estrela... Agora só... Agora só falta uma estrela... Agora... Agora você bate uma foto... E posta no... Na minha época... Na minha... Na minha época... Veja! Para tentar trabalhar isso... Quer llamar! Obrigado.